Aqui ó, jogando a sinuquinha aqui, mantepa, cantar um amorão né? Isso é Bruno e Dênei Quero beber o mel de sua boca Como se fosse uma velha rainha Quero escrever na areia sua história junto com a minha E no acorde doce da guitarra Tocar as notas do meu pensamento E em cada verso traduzir as fibras do meu sentimento Estou apaixonado E esse amor é tão grande Estou apaixonado Estou apaixonado E esse amor é tão grande Estou apaixonado E só penso em você a todo instante Estou apaixonado Estou apaixonado E esse amor é tão grande Estou apaixonado E só penso em você a todo instante Estou apaixonado 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 Estou apaixonado